E aí Onde o céu Olha o tamanho dessa paca Sai doido, mano Olha aí, grisana Tô cozinhando de ar, né Tchau E aí, grisana Esperar um pouquinho, ó, hoje, né Ó Tá cheio de jambo, cara Ali, cheguei, tá liso o morrinho Cheguei, tá limpo A paca que eu tinha passado ali, ó Vamos ver o que dá hoje O bebê tá ali Grande jambo Olha aí, jambo, ó Pra baixo aqui tá um rio Aí, grisana Acabei de matar uma paca aqui no Marapi, aqui, ó A gente veio acampar, pescar Achei um pé de jaba ali, ó Agora é dezenove e pouco Ó Que pouco do pai será do outro lado É dezenove e... Deixa eu ver aqui Dezenove e dezesseis A bicha veio correndo Falou Eu só queria matar uma, agora eu vou embora Pra nem agulizar Minha moça, cara Olha o tamanho da bicha Bem no meio da testa Olha Mais uma Tá vindo mais paca Mas pra mim Tá valendo Só essa Achei que era Eu achei que era a paca mesmo Eu não achei que era a paca Não preocupei com o baixinho, né A dele é maior que a minha ainda É Cê tá uma dor, mano Eu achei que eu preocupei com o baixinho Sendo... Olha Olha o meu aqui, velho Vira aí, jambo Essa equipa aí Duas fêmeas Sim Vira mesmo, velho Bem no meio Dois machinhos No cruzinho da testa Dois machinhos Dois machinhos Dois machinhos Dois machinhos Transcrição e Legendas Pedro Negri